Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para evitar rompimentos nas suas análises, tá bom? Como evitar rompimento naquela retração, como evitar rompimento naquela reversão, certo? Então quem quer saber essa dica, quem quer aprender essa dica, veja esse vídeo até o final para que eu possa ter essa informação, tá bom? Mas antes de seguir para o vídeo, quem não é inscrito ainda, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com um amigo, assim você estará me ajudando e me motivando a trazer mais vídeos como esse, tá bom? Então não perde tempo, se inscreve aqui, deixe o like e compartilhe com um amigo. Se você ficar com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu estarei respondendo todos, certo? Não esquece de dar uma olhada no meu Instagram que está passando aqui no cantinho da tela, lá tem muito conteúdo top para vocês. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição, então entra lá que está rodando muita coisa bacana para a gente. Então é isso aí gente, bora para o vídeo. Então gente, como é que eu faço para evitar rompimentos? Como é que eu faço para prever, né, para eu não entrar naquele rompimento? Prever não é bem a palavra, mas como é que eu faço para evitar aquele rompimento, certo? A palavra certa mesmo é evitar. Então, é o seguinte, o primeiro passo para evitar os rompimentos, né, para evitar aquele rompimento que a gente pega confiante na análise, pega confiante na retração, por exemplo, para evitar aquele tipo de rompimento, O ideal é observar o quê? Observar a tendência. Pode parecer óbvio, né, pode parecer óbvio, mas muita gente, muita gente não observa a tendência, não observa o ciclo que o gráfico está formando. Então, observe isso aqui. Tendência está de baixa, né, tendência forte de baixa. Então, se eu for operar, por exemplo, digamos que eu vou operar aqui ó, vou procurar aqui, digamos que isso aqui é um candle de comando, vamos lá. Digamos que isso aqui é um candle de comando, opa. Certo? E eu ia operar aqui ó, eu ia operar uma retração nessa vela, né, eu ia pegar um calo aqui ó, nessa taxa do comando. Só que eu não observei o que o gráfico está fazendo, observa aqui ó, o gráfico está em queda, está fazendo topos e fundos descendentes. Certo? Topos e fundos descendentes. E isso é a segunda dica, observar se está formando topos e fundos descendentes. Não só a tendência, se está de queda ou se está de alta, tá bom? Então, não só isso, digamos que você está num cenário tipo esse ó, eu vou fazer um desenho aqui, bom, para que a gente possa observar direitinho. Digamos que você tem uma, um candle de comando de alta aqui, você marcou, tá? Você fez a marcação dele ó, tem a marcação dele feita. E o gráfico começou a subir aqui ó, e quando ele começou a retornar na sua marcação, ele veio fazendo o seguinte ó, ele veio fazendo assim, esse movimento. Observe, faz uma, faz duas, ou faz um fundinho né, faz um fundo aqui. E acontece assim ó, rompe, rompe a posição compradora. Depois faz mais um fundo, e um topinho aqui ó, depois a próxima vem ó, os vendedores vêm, e rompe. Rompe a posição vendedora, compradora, certo? Rompe a posição compradora. Faz um topo. E mais um fundo ali ó. Certo? Fez um fundo, e vai fazer mais um topo. Agora chegou aqui. Quando você vai pegar na sua marcação do candle de comando aqui, uma retração, ou após um travamento, né? O que que acontece? Digamos que travou. Travou na sua marcação do candle de comando, vou passar uma linha branca aqui ó. Pra que você veja. Certo? Travou aqui nessa marcação. Você vai pegar uma reversão agora né? Você vai pegar uma reversão aqui, pra próxima vela. Só que você não observou o que está acontecendo ó. Tem uma micro tendência de baixa se formando. Tá bom? Uma micro tendência. Um movimento de queda forte. Isso aqui demonstra que a venda está começando a dominar tudo. Dominar o mercado né? Eles estão rompendo os fundos aqui ó. Sempre rompendo as posições as compradoras, certo? E rompendo tudo ó. Tá rompendo tudo. Eles rompem as posições e dão continuação ao movimento. A gente sabe que o comando é uma posição forte da compra né? É uma defesa forte da compra. Então, quando trava aqui no comando. E você efetua uma compra. Você efetua uma compra. Nessa posição aqui, nessa marcação. Geralmente, o que que acontece? Ela faz isso aqui ó. Ela sobe um pouco né? Sobe assim. Fica brincando aqui ó. E no finalzinho ela faz isso. E aquela brincadeira toda que ela fez aqui em cima. Era só pra te enganar. Por quê? Porque você estava desatento. Certo? Você foi desatento nessa análise aqui ó. Por quê? Não observou o que estava acontecendo. O gráfico está indicando rompimento das posições. Das posições de compra. Observe. Rompeu essa posição. Rompeu essa. Rompeu essa aqui também ó. Isso aqui também é uma posição de compra gente. Uma posição de defesa da compra. Travou. Se eu estou vendo que está rompendo tudo. Tudo que é a posição da compra. Uma tendência forte de baixa. Eu vou pegar a versão aqui. Ou retração. Não né? Por quê? Porque tende a romper. Certo? Tende a romper. Agora imagina que. Agora imagina que. Aconteceu o seguinte. Eu vou apagar aqui ó. Pra que a gente. A gente possa visualizar o exemplo. Correto a se fazer. Tá bom? Eu vou mostrar. Eu mostrei agora o exemplo da forma errada. E eu vou mostrar o exemplo da forma correta. O que a gente deve fazer. Vamos lá. Vamos lá. Apagar ali. Então. Se você está no gráfico nesse momento aqui. Pera. Se você está no gráfico nesse momento aqui. O que que você vai esperar. Eu vou colocar mais um pouquinho de linha pra cá. É. Esperar. Você vai aguardar. Acontecer o seguinte ó. Gráfico descer. Desceu aqui. E formar um topo. Acima do anterior. Então você tem aqui ó. Os velhinhos. Tá bom? Formou isso aqui ó. Ó. Observa aqui. A tendência já está mudando. Certo? Já começou ó. A mudar. Isso aqui ó. Disso aqui. De uma queda. Para isso aqui ó. Certo? Começou a mudar. Agora. Você aguarda o que? Você aguarda o rompimento pra cima. Certo? E pega aqui ó. Lembrando que. Se tiver. Dessa forma aqui ó. Né? Você vai operar por exemplo. Uma retração no quendo de comando. E tiver dessa forma. Você aguarda o que? Você aguarda o rompimento ó. Digamos que aqui ó. O seu quendo de comando. Você aguarda o rompimento. E vai a favor. Normalmente né. Digamos que rompeu aqui ó. Como essa aqui rompeu. Essa vela aqui rompeu. Você pega. Um put aqui ó. Nessa marcação. Segurança total. Aqui tá bom? Nessa análise. Segurança total. Por quê? Tá de queda ó. Muito forte. Rompeu a posição. O que que tende a acontecer? A continuar. Entendeu? Tende a continuar. Por quê? A venda tá fazendo sempre isso ó. Rompe. Continua. E depois. Tenta retornar de novo. Rompe. Continua. E assim vai. Tá bom? Então rompeu. Você pega a continuação. Quando tentar de novo. E vier romper aqui ó. Você pega a continuação do movimento também. Enquanto não fizer um topo. Acima do anterior. Você não muda. Tá bom? Você sempre vai pegando venda. Sempre vai pegando após os rompimentos. Quando fizer um topo acima do anterior. Aí você pode utilizar essa marcação aqui para compra. Tá bom? Para compra. E é assim gente. Que você vai evitar os rompimentos. Certo? É assim que você vai evitar os rompimentos. Se você tem uma marcação. Digamos que você tem uma marcação de uma taxa dividida aqui ó. Vou apagar esse par viu. Você tem uma taxa dividida. Aqui. E o gráfico começou a fazer isso ó. Vamos lá. Então vou desenhar isso aqui ó. Vou desenhar de linhas. Mas isso aqui tudo é vela verde. Tá bom? E o gráfico começou a fazer isso aqui ó. Descer. Observe. Se ele romper três posicionamentos. Seguidos. Seguidos. Tá bom? Ele não respeitou nenhum. Rompeu três seguidos aqui ó. Rompeu esse aqui também. Formou mais um. E rompeu. De novo. Quando vier buscar sua marcação aqui ó. Da taxa dividida. Você não pega mais. Tá bom? Então. Após romper três posicionamentos seguidos. Você já cancela. Que nem uma possível retração. E vai a favor da retração depois do rompimento. Então. Rompeu. Aqui. Rompeu. Você pega a sua continuação do movimento tranquilamente. Tá bom? Tranquilamente. Por quê? Porque você observou. Que o gráfico não está respeitando nenhuma posição compradora. Ele não está respeitando. Ele está rompendo sempre. Então você não vai efetuar a compra aqui. Você vai romper. Você vai aguardar romper na verdade. E vai a favor. Porque é isso que o gráfico tem demonstrado aqui ó. Ele está nos mostrando isso. Que está rompendo. E. Você vai a favor né. Do rompimento. Você está mostrando isso. Agora. Quando ele fizer. Um topo. Acima do anterior. Né. Desceu. Fez um topo aqui ó. Acima do anterior. Aí. O negócio muda né. Aí você vai a favor. Dessa nova micro. Que está se iniciando. Dessa nova tendência. Que está se iniciando. Que já não é mais de queda né. A compra começou a respeitar agora. Observe. Rompeu. Foi a posição da compra aqui ó. Rompeu a posição da compra. Então. Eu posso acreditar. Que. O gráfico vai subir. Mesmo que ela termine vermelha. Provavelmente. Vai dar uma retração. Bom. Provavelmente vai dar uma retração. E quando. Digamos que rompeu né. Você quer pegar outro toque ali. Outro toque. Formou isso aqui ó. Um topo acima do anterior. Aí já fica arriscado. Você pegar. Uma retração aqui. Entendeu. Se for um topo abaixo. Aí sim você pega. Mesmo que essa vela termine vermelha. Você vai ganhar. Provavelmente na retração né. Por conta. Disso aqui ó. Que está formando uma micro tendência de alta de novo. Entendeu. Além disso gente. Você também vai usar. Claro. O movimento das velas né. Movimento das velas. Eu não canso de falar disso. Porque é muito importante. Além. Disso tudo que eu já passei para vocês. Você vai usar o movimento das velas. Então para evitar rompimento. Para evitar rompimento. Usando aquilo ali né. Usando aquilo ali principalmente. Você vai observar isso aqui ó. Se a vela. Que vem na sua marcação. Vem tocar na marcação. Você vai pegar por exemplo. Uma reversão. Tá bom. Uma retração aliás. Você vai pegar uma retração. A vela vem fazendo isso aqui ó. Ela vem dessa forma. Devagarzinho. Faz isso aqui. Volta um pouquinho. E vai devagarzinho. Tocar na sua marcação. Mesmo que for no tempo correto. Isso aqui provavelmente. Vai acontecer assim ó. De romper. Por quê? Porque essa vela. Não demonstrou. Nenhum interesse em retrair aqui ó. Ela veio com total força. Entendeu. Total força. Então o que você vai fazer na próxima. Para aguardar ela fazer isso aqui ó. Pico de vela. Vai nascer e pular aqui. O que provavelmente vai acontecer. Quando vem rompendo com força assim. A próxima geralmente faz isso ó. E você pega. E ganha na retração. Tá bom. Mesmo que termine o verde. Você ganhou ali ó. Na taxa. Com a retração. Então se a vela foi devagarzinho. Nessa marcação. Assim ó. Mesmo que ela for nos primeiros segundos. Ela faz isso aqui. Não deu pico de vela. Certo? Não deu pico de vela. Ela foi devagarzinho. Você vai aguardar romper. Deixar um pavio né. A gente já viu essa regra aqui ó. Dos pavios. Quando romper. Tem que deixar um pavio. E agora você vai aguardar um pico de vela na marcação. Para que você pegue. A continuação do movimento. Da força né. Porque essa vela. Rompeu com força. A gente está vendo o movimento dela lento. Quando isso acontece. Demonstra a força da compra né. Que a compra está indo buscar a região com força e com vontade e intenção de romper. Então a gente vai a favor disso. Quando a próxima vier com pico de vela. Tá bom gente? Só quando ela vier com pico de vela. Se ela vier lenta também. Provavelmente vai romper de novo. Aí a próxima você pega com pico de vela. E assim vai. Tá bom? Então é isso aí gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido muito. E se você gostou desse vídeo. Já sabe. Se inscreve aqui no canal. Deixe seu like. E compartilhe o vídeo com amigos. Se você está me ajudando. E me motivando a trazer. Mais vídeos como esse. Tá bom? Então é isso aí. Valeu!